Epítulos 104, 5ª, 27 de outubro. Candelária deixa Malu sozinha enquanto vai estimar um táxi, mas ela começa a caminhar e sofre um acidente, caindo de uma passarela junto com o filho, que escapa de suas mãos. Candelária se apavora a não encontrar Malu e é informada que ela foi levada para o hospital. João Miguel denuncia a amadora Estefânia por tentativa de sequestro de seu filho. O médico examina Malu e constata que está bem e ela pergunta pelo filho. Candelária e um policial o procuram pelo menino, enquanto uma mulher o encontra e o leva para sua casa. Amador diz Isabela que tem um plano para se livrar das acusações e não ir para a cadeia. Malu é informada que seu filho está desaparecido. Capítulo 105, 6ª. 28 de outubro. Malu se desespera ao saber que Candelária não encontrou seu filho. Firmina leva a criança para sua casa, diz ao marido, que vai ficar com ela, pois a encontrou abandonada. O médico libera Malu e aconselha Candelária a avisar o pai da criança sobre o desaparecimento. Cecília fica sabendo que seu neto está perdido e avisa João Miguel. O casal procura no jornal alguma notícia sobre o desaparecimento de uma criança e ao não encontrar nada, decide não comunicar às autoridades, pois estão convencidas que o bebê foi abandonado. Sem saber que Malu está cega, João Miguel acolpa pelo que aconteceu e afirma que ela não tem direito de sacrificar a vida de seu filho por causa de suas decisões. O delegado comunica a Stefânia que será transferida para a penitenciária enquanto aguarda o julgamento. A moça existe em culpar Malu por tudo o que está ali acontecendo. João Miguel procura a polícia para registrar o desaparecimento de seu filho e o delegado desconfia de Stefânia. Patrícia fica sabendo do desaparecimento do neto e mesmo se sentindo mal, decide procurar por ele. Malu pede à Candelária que a leve até o local onde perdeu seu filho, mas ela se nega. A polícia interroga a Amador e Isabela sobre o desaparecimento do bebê e João Miguel faz o mesmo com a Stefânia. Enquanto Malu sofre o desaparecimento pela perda do filho, Firmina percebe que o bebê está ardendo em febre.